Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, aquele momento que eu aproveito o seu almoço, o meu almoço, pra gente sentar juntos, almoçarmos juntos e falarmos de consultoria, né? Todo dia é dia de consultoria e toda hora é hora de falar de consultoria também. Tudo bem, Maria, Júlia, Tassi, Fernanda, Lúcia, Patrícia, Juju, Matheus, Letícia, Amanda, tudo bem com vocês? Bom almoço aí pra vocês. Obrigada, Fê, pelo carinho. Ana, Thaís, bom dia, manual do consultor, Daphne. Tudo bem com vocês? Bom almoço! Isso aí! Aluna da imersão e da comunidade, que bacana, Fê! Fico feliz de saber, viu? Obrigada aí pelo carinho. Tudo bem com vocês? Espero que a sua terça-feira esteja muito produtiva, que a sua terça-feira esteja aí cheia de oportunidades, né? Ou que você esteja em busca delas. Rebeca, tudo bem com você? O assunto do nosso meio de consultoria de hoje é os três assuntos que nós temos que abordar no treinamento para os manipuladores, no treinamento de boas práticas. A vigilância sanitária exige que a equipe seja capacitada, né? Isso é uma exigência da RDC 216. E os estabelecimentos têm assuntos obrigatórios para seguir, né? Que devem ser abordados nesses treinamentos. É muito comum que o estabelecimento contrate um profissional para treinar a sua equipe, porque esses assuntos não são assuntos que o dono sabe abordar, não são assuntos que um gerente saiba trazer, né? A não ser que o local tenha um RT, que já é um profissional que está ali na rotina, então é esse profissional que vai realmente fazer o treinamento na prática. Mas se não tem esse RT, o estabelecimento contrata um profissional para fazer, né? E aí vai ser um consultor de alimentos que vai assumir esse papel de levar esse treinamento para a equipe. Bom dia, Cris! E esse profissional, ele precisa ter esses conhecimentos, né? Para levar essa informação. Não é porque eu fiz faculdade na área de alimentos que eu sei o que a RDC 216 exige, tá? Muitas faculdades não abordam esse assunto, né? Ou abordam de uma forma muito superficial, ou mesmo que aborde com profundidade, depois que você se forma, talvez você não se lembre com todos os detalhes, né? Então é importante que você estude a legislação sanitária para que você possa ser capaz de dar esse tipo de treinamento, tá gente? Então assim, ah, eu sou nutricionista, eu sou engenheira de alimentos, eu posso dar esse treinamento? Até pode, você tem atribuição para isso, mas você é capaz de dar esse treinamento? Você tem conhecimento para dar esse treinamento? Esse é o ponto. Não é só ter a atribuição de dar, mas ter o conhecimento para dar o treinamento, tá? Mesma coisa quando a gente fala de consultoria. A própria graduação nos dá essa atribuição. Mas eu estou preparado para fazer a consultoria? Esse é o ponto, tá? Então, o nutricionista pode, o engenheiro de alimentos pode, o tecnólogo de alimentos pode, os profissionais de alimentos podem dar esse treinamento, mas são capazes de, têm conhecimento para isso? Então, esse é o primeiro ponto. Você se capacitar, estudar a legislação, estudar o que a fiscalização exige para você poder aplicar esse treinamento. Então assim, independente se a sua faculdade abordou ou não, você precisa estudar a legislação, tá? Com profundidade, afinal você vai pegar esse conhecimento e vai capacitar outras pessoas. E o que é capacitar, gente? É tornar uma outra pessoa capaz de fazer aquilo que você está ensinando, né? Então quando eu capacito alguém, eu estou trazendo um conhecimento suficiente a ponto de ela conseguir colocar em prática aquilo que eu ensinei para ela, tá? Então por isso que eu tenho que conhecer a legislação com profundidade. Aqui no consultório de alimentos, a gente tem um curso completo da RDC 216. É um curso rápido, prático, objetivo, né? Direto ao ponto, onde eu faço uma análise de cada parágrafo da legislação para que você saiba não só o que a legislação diz, mas você saiba interpretar a exigência e saiba aplicar essa exigência na prática. Então se você quer ficar mais antenado aí da RDC 216, saber utilizar essa legislação no seu dia a dia, me chama no direct que a gente tem esse curso disponível aqui no consultório de alimentos, tá? É o nosso curso RDC, é um dos nossos cursos mais assistidos, que a gente tem mais alunos, é o curso RDC. E é um curso que vai te trazer essa informação, esse conhecimento, essa habilidade de aplicar a legislação na prática, tá? É um curso online com certificado e é um curso bem direto ao ponto mesmo. Então se você quiser aprender sobre a legislação, me chama no direct, tá? Inclusive tem um valor bem acessível, porque é um curso que todo mundo faz, né? Até manipuladores, quando querem entender um pouco de voz prática, também podem estudar, né? A gente fala da legislação mesmo em si. Bom, Lúcia, me chama no direct, tá? Que eu passo a informação para você sobre o curso, para você poder estudar a legislação. Gente, legislação é um assunto base para o consultor atuar. É impossível um consultor de alimentos, que tem essa denominação, né? De alimentos, trabalhar no serviço de alimentação sem conhecer a legislação. E quando eu falo conhecer a legislação, não é saber que a legislação existe. Ah, eu sei que a 216 se aplica para restaurante, para lanchonete, para padaria. Tá, mas você conhece, por idade, sabe usar ela na sua rotina? Esse é o ponto, gente. É nesse ponto que eu quero que vocês foquem. O quanto eu sei dessa legislação? Eu sei aplicar essa legislação na prática se eu fechar um contrato hoje? Tem uma coisa que eu aprendi, gente, e eu aplico muito na minha vida isso. Sucesso é quando oportunidade encontra preparação. Então, as oportunidades podem passar por você, mas você está preparado para elas? Então, se você fechar um contrato hoje, você está preparado para ajudar o estabelecimento na sua implantação das boas práticas? Você está preparado para capacitar essa equipe? Então, você tem que se preparar antes da oportunidade passar. Porque quando ela passar, ela tem que encontrar você pronto. Ela tem que encontrar você com todas as ferramentas, todas as estratégias, com todo o conhecimento necessário para realizar aquele serviço. É importante aqui entender a legislação para poder aplicar o treinamento. É nesse ponto que eu quero chegar. Maiara, quais são os três assuntos, então, que nós devemos abordar no treinamento? Três assuntos obrigatórios. Primeiro, manipulação higiênica dos alimentos. O que isso quer dizer? Eu vou orientar a equipe sobre como preparar a cozinha para manipular o alimento. Então, toda a parte de higienização de bancadas, equipamentos, utensílios. A parte de higienização dos alimentos que a gente consome cru, que tem que higienizar. Então, frutas, verduras, legumes, tá? Outro ponto importante. A questão da lavagem de mãos é essencial para uma manipulação higiênica dos alimentos. Conservação, organização dos equipamentos, por exemplo, organização das geladeiras. A lavagem, por exemplo, das embalagens antes de guardar os alimentos. Então, são detalhes importantes que a gente vai trazer para que essa manipulação desse alimento seja a mais higiênica possível. Ou seja, sem riscos de contaminação. Aqui eu posso abordar contaminação cruzada. Eu posso abordar perigos químicos, físicos e biológicos. Claro que de uma forma didática, uma forma simples, uma linguagem informal, tá? Eu não vou falar de perigo químico, físico e biológico usando esses termos. Eu vou falar que a gente pode contaminar o alimento com produto de limpeza, por exemplo. Com o nosso cabelo que cai. Ou um pedaço de embalagem que pode ter contato com o alimento, um pedaço de metal, de um equipamento, né? Eu não vou usar esses termos porque é uma linguagem muito técnica. Mas, com uma linguagem simples e objetiva, eu posso falar disso também com eles. Tudo que possa interferir nesse processo de manipulação higiênica do alimento, eu preciso trabalhar. Então, eu vou falar desde quando o alimento, a gente não só recebe, mas a gente pega o alimento do estoque e leva pra cozinha, chega esse alimento na cozinha, até a saída do prato, tá? Eu vou falar de manipulação higiênica dos alimentos. Outro ponto é a higiene pessoal dos manipuladores. A higiene pessoal envolve o cuidado com o uniforme, a questão de acessórios, né? Adornos, a questão de... A lavagem de mãos também, a gente pode reforçar aqui. E a questão de uso correto, né? Da toquinha, de não ter nenhum objeto pessoal na cozinha. Então, toda a parte de exigência da alimento é relacionada ao manipulador, né? A sua permanência ali na cozinha não pode ser uma via de contaminação. E o colaborador, ele já é considerado o principal veículo de contaminação dos alimentos. Então, quanto mais consciência ele tiver dessa higiene pessoal, e não só falar o que pode e o que não pode, tá, gente? É importante explicar pro manipulador o porquê pode ou porquê não pode. Quais são as consequências? O que que a falta de lavagem de mãos dele pode causar no cliente? Então, ele tem que entender as consequências de falhas que ele pode cometer na cozinha. O que isso representa? O que compromete essa falha, né? Quem é afetado com essa falha? É só o cliente lá fora? Não, se o cliente denuncia, todo mundo sofre. Então, é trazer situações do dia a dia pra que ele entenda a importância da higiene pessoal dele pro estabelecimento, pro trabalho dele, pro colaborador, pro colega que tá do lado, pro cliente que vai consumir, tá? Então, é importante a gente deixar isso claro. Não é só falar assim, ah, pode lavar a mão, tem que lavar a mão, pode usar isso, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque vira um, fica uma coisa assim, em sentido. Tá, mas por que que não pode? Eu sempre fiz assim e agora não pode? Então, você trazer todo, todo o contexto disso, né? Porque pode e quando não pode, por que que não pode, tá? Ali no trilho, finalizando minha imersão e sonhando com o meu primeiro fechamento de contrato. Arrasou ali, é isso aí. Tá muito, você tá no caminho certo, tá muito próximo disso acontecer, tá? Boa tarde, Hildo, tudo bom com você? Bom, nós já falamos da manipulação higiênica dos alimentos, nós já falamos sobre a higiene pessoal e o terceiro ponto são as doenças transmitidas por alimentos. A gente tem que dar um treinamento sobre esse assunto pra equipe, tá? Então, quais são os tipos de doenças, quais são os micro-organismos. É um assunto bem técnico até pra colaborador, mas é importante a gente trazer numa linguagem simples. Por que que eu falei que é técnico pro colaborador? Porque falar de doenças envolve toda a parte de como a gente se contamina, como esse micro-organismo age no nosso intestino, no nosso estômago, quais são os sintomas que a gente tem. E pra nós, quando a gente só teve esse conhecimento, só foi capacitado pra falar disso, porque a gente fez uma formação, né? Então, eu não posso exigir da equipe de cozinha ter esse tipo de conhecimento, porque não é um conhecimento comum, é algo mais técnico de novo. Então, eu vou trazer numa linguagem que todo mundo entenda. Então, eu vou explicar de uma forma simples como a gente entende mesmo as doenças alimentares no dia a dia pra que fique fácil de eles assimilarem o assunto, né, gente? Nós, antes de termos ido pra faculdade, a gente também não sabia nada disso, a gente também não entendia isso, não sabia como isso funcionava. Então, é normal que hajam dúvidas, que eles perguntem, por isso é importante você dar uma estudada sobre isso, relembrar esse assunto, porque apesar da legislação exigir que se fale disso, na própria legislação não tem uma descrição específica dessas informações de doenças. Então, é importante que você estude um pouco sobre isso, tá? E, além disso, gente, esses são os assuntos obrigatórios. A gente pode trazer outros temas pros treinamentos, a gente pode ensinar a equipe como recebe o alimento, como armazena, como faz a coleta de amostras, como que oferece a temperatura, como preenche as planilhas. A equipe tem que se treinar o tempo todo, né, porque a gente tá introduzindo com a consultoria mudanças e operações que na rotina do dia a dia eles não realizavam. Então, assim, muitos estabelecimentos antes do consultor chegar não aferiam a temperatura, então a equipe não é obrigada a saber como que se usa um termômetro, como que se preenche uma planilha, é você que vai ensinar, tá? A equipe não é obrigada a saber como se coleta uma amostra, eles não são obrigados a saber o que faz com essa amostra depois, é a gente que vai ensinar, como coleta, como armazena, como que descarta, pra que eles saibam o que fazer depois que você for embora. Então, você tem que trazer o conhecimento completo. Lembra que a gente falou que a capacitação é tornar alguém capaz de? Então, quando você fez sua faculdade, a sua faculdade tinha que te tornar capaz de exercer a sua profissão. Você, como consultor, precisa ser capaz de tornar alguém capaz de fazer algo, tá? Que é a feira de temperatura, higienizar os equipamentos, higienizar os hortifrutos, né? Então, é nosso papel ali trazer o máximo de conhecimento possível pra que essa equipe seja capaz de realizar essa atividade, tá? Saudade, socorro! Tudo bem com você? Tava sumido, hein? Bom, quais são os três assuntos, então, que nós somos... que é obrigado, né, obrigatório, na verdade, durante a capacitação da equipe? Então, manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças adjudicadas por alimentos. Posso abordar os outros assuntos? Posso. Como que eu defino quais assuntos que eu vou abordar mais? Estude um pouco essa equipe, conheça um pouco esse local, entenda quais são as principais necessidades que eles têm de adequação, de melhoria, de mudanças, que você vai saber, então, qual assunto que você vai trazer pro seu treinamento, tá bom? Então... ... ...